E antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo, isso não me ajuda demais, tá? Bom vídeo! Começou de espadinha? Você tá aqui começando de espadinha agora? E no trash, a lindona, pior que ela. Cuidado que o dano burst dessas duas é forte, mano. Trish. Eu tô de hack stack, né? Só que não dá pra dar um full engage numa lona, né? Ai, ai, des... Também ele mata os dois, né? Como desse que faria caso o full snap criativo da Riot estaria campeão pensando na fórmula nova exclusiva pra Odd Rift? Caralho, que pergunta complexa. Cara, como jogador, como jogador, eu gostaria de mudanças como essas que estão acontecendo... Nessa season. Tipo, itens exclusivos durante um tempo. Um mapa exclusivo, diferente, durante um tempo. Como jogador, eu gosto disso. É, pra gente tá vindo pra cá. Será que o Wazer sabe disso? Tchau, 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 tchau. Aí eu dei uma aulinha Pode ser mais forte pra você, na minha opinião, o Zaya Eita, tava atrasado, pois é, a live bugou Puxa, o dono da égola Oxe, Irelia Meu Deus, Irelia Ah, pera brincadeira Tá focado no Mino Galera, tenta baitar o dono Cara, se ele tá assim, é porque tem alguém aqui Não é possível que ele esteja fazendo isso de graça E tem uma Evelyn aqui, não tá escrito Agora, Evelyn saiu Agora, Evelyn saiu Trash nem levou o mid nessa brincadeira, né, pai? Mas, vai morrer também Trash levou o bot, tá ok Vou fazer o Trash Hakan, tá, time? Pra ver se eu consigo diminuir um pouco o dano que o EZ vai levar ao ser explodido pela Evelyn Agora, o que agora faz falta é o Eclipse Parece que tem um item bem tóxico lá no logo PC, tá? Difícil de balancear Não, a força da natureza aqui não ia ser nada mal, né? Faz falta os itens Cara, o jogo tá evoluindo aos poucos Eu não sei se eu quero o Wild Rift tão complexo ou não Um jogo muito complexo vai afastar novos jogadores E o Wild Rift não pode cair nesse bait de querer ser só um LOL do PC do celular, tá ligado? E o Wild Rift não deu cover no mid, né? E aí, Dragon dos cara, mas a gente não pode lutar por esse Dragon não Eu tô muito na frente Eu tô muito na frente Tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Consegue sair lá também. A gente só não pode deixar o último Dragon para eles, né? A alma do gelo para essa Evelyn vai ser bem chata. Eu vou querer quebrar essa Pink. Ah, o Minion ainda pegou, cara. Não é possível que o Minion ainda pegou, pai. Olha que o Minion já respondi. Ah, joga aí. Foi ler o chat agora e me fudiu. A Irelia está no top ainda. É, o Lux rouba também, né? Ah, esse matou a Evelyn e já foi muito bom. Voltou. Fala da Irelia. Ficou no... Auto-ataque, auto-ataque. Ah, quase leva também. Ah, quase leva também. Aqui é naquele Dragon, pai. É a alma dos caras. Já fiz ela. Meu Deus do céu. E aí E aí E aí E aí E aí Ninguém veio comigo Os caras roubaram? Como o Kha'Zix perdeu esse Baron? Para um Pantheon Meu Deus do céu Tipo, o cara não estava nos Dragon Não estava no Baron Estou pelo menos Nossa senhora Péssimo dia para ser esse Kha'Zix Cara, eu estou de força da natureza O dano mágico eu levei aqui Vamos lá, qual beat está usando Depende do jogo, pai Aqui eu vou fazer força da natureza E eu estava precisando De um pouquinho de vida no início E fiz festilizador Eu confio que esse Kha'Zix vai roubar esse objetivo E ganhar o jogo para a gente Só que medicaia, né? Cara, essa Leona não está de Não está de Warmog Para estar fazendo isso Nossa, a gente não vai ganhar esse jogo Bate no Nexus, EZ Pensei que não ia conseguir Redenção da barata O pai, mas o que a gente amaciou a carne Para ele fazer isso Não foi pouco não, tá? O puxão que eu dei No Pantheon E os puxões em sequência Que eu dei na Leona Eu real achava que o EZ Não ia ganhar esse jogo Se o RCCS continuasse Tentando matar o Pantheon E matar os Kha'Zix Dessa brincadeira Não está escrito É surpreender as two Jeins P utilisou às coisas E esse jogo Tentando! E o outro E elas voltou